Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, amigo e amiga, seguidor da nossa rede social. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelas edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é um programa gravado e você pode enviar suas perguntas, solicitar qualquer esclarecimento, suas reclamações, sugestões, qualquer informação que você precisar. Você pode enviar pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633 ou ainda pelo e-mail Então nós estamos aguardando aqui o seu contato e teremos o maior prazer em responder. Nós temos reprise dos nossos programas aos sábados às 23h, às 11h da noite e no nosso site você encontra os quatro últimos programas e no YouTube Rádio Rio de Janeiro, na playlist, você encontra todos os programas gravados até o dia de hoje. Então nós estamos à disposição e você poder ouvir e estudar conosco no momento que você desejar. No nosso estudo de hoje, nós vamos estudar a mensagem número 87 do livro Caminho, Verdade e Vida E vamos ouvir a leitura pela nossa locutora Adriana Souza Nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no orto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se a sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem, tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Então, como nós acabamos de ouvir, essa interrogação, por que dormis? É de Jesus aos apóstolos que o acompanhavam. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele traz exatamente essas questões do ouvir. Esse é um capítulo bastante extenso, ele tem 71 versículos. E eu vou pinçar algumas informações aqui, para nós entendermos o contexto em que o Emmanuel trabalhou esta advertência de Jesus, de certa forma, esse alerta que ele nos coloca. Então, no capítulo 22 de Lucas, nós vemos que havia, próximo da Páscoa, os sacerdotes, os chefes sacerdotes e os mestres da lei, estavam buscando uma maneira de matar Jesus, mas tinham medo do povo, tinha que ter alguma justificativa ali, para não ser simplesmente um assassinato. E Lucas registra aqui. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Escariotes, um dos doze. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do tempo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta a muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Então, nós já conhecemos o desdobrar disso tudo. Judas cedeu a uma tentação. Quando o evangelista coloca aqui, Satanás entrou em Judas, o que nós entendemos hoje como espíritas, ele sofreu ali uma obsessão, uma intercessão de um espírito ainda ignorante, para convencê-lo de que Jesus estava atrapalhando, precisava ser retirado. E Judas, no seu entendimento, não por maldade, certamente, mas porque nos parece até onde nós tivemos algumas informações, Judas era um revolucionário. Ele tinha uma visão que ele entendia, que o mestre estava muito devagar, precisava fazer quase que uma revolução. E ele achou que, desta maneira, Jesus ia reagir e tudo mudaria. Então, que Jesus não seria morto. Tanto é que, depois, mais tarde, Jesus vai buscá-lo. Então, é conhecido por todos nós a passagem que Jesus vai buscá-lo no umbral e, depois, ele consegue resgatar essa dívida. Então, aquela ideia que ainda existe de malhar o Judas, aquilo ali, já temos que mudar essa visão, porque ele não fez por mal. Aquilo ali foi pura ignorância. Ele acreditava que seria a última oportunidade de fazer com que Jesus assumisse o poder material, o poder terrestre. Só que ele não entendeu que não era isso que Jesus queria. E, pouco depois, Jesus se reúne com os apóstolos e, quando ele chega numa determinada casa, eles vão para o salão de hóspedes e, lá, eles vão participar da ceia da Páscoa. E, nessa ceia, Jesus conversa com os apóstolos e fala daquilo que está previsto. E Lucas registra aqui, no versículo 15. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então, aqui Jesus estava dizendo que ele estava se despedindo, mas que aquela Páscoa, aquele encontro das pessoas para celebrar a libertação lá da escravidão do Egito, ela tem um simbolismo muito importante para os cristãos, porque, realmente, essa libertação não é só da escravidão do Egito, como era festejado naquela época, mas é a libertação de nós mesmos, das nossas dificuldades, das nossas mazelas que ainda trazemos. E Jesus diz claramente, não comerei dela, quer dizer, esta ceia da Páscoa, novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Ou seja, quando tudo estiver restabelecido, quando tudo estiver organizado, a ceia será permanente, junto com Jesus. E, mais à frente, durante a ceia, nós temos todo aquele cerimonial, que, principalmente a Igreja Católica, representa bem, lá, durante a missa e outros cultos semelhantes, em que Jesus toma o pão como símbolo do seu corpo e pede que façam isso na memória dele. E, da mesma forma, ele pega o cálice com o vinho e diz que esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. E ainda ele complementa, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa, quer dizer, um de vocês vai me trair. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. É aquela passagem famosa do escândalo. O escândalo, todo mundo pode cometer um escândalo, mas ai daquele que cometeu o escândalo. Então, ele vai responder por isso. Como Judas acabou respondendo realmente e se resgatou. Existia uma discussão ainda entre os apóstolos, quem seria o maior entre eles? E Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês, quer dizer, os apóstolos, não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Então, neste momento, Jesus já dá uma nova lição para os apóstolos e para todos nós, os discípulos, seguidores. É o exemplo da humildade. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Sirva! E na continuidade, Lucas ainda confirma para nós que Jesus diz, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, Jesus estava servindo-lhe. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações e eu lhes designo um reino assim como o meu pai o designou a mim para que possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as doze tribos de Israel. E nessa hora, nós vamos encontrar Jesus ainda complementando a ideia. Eu orei por você, mas para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, observem, Jesus orou por todos os apóstolos, continua orando por todos nós o tempo todo. E o que ele espera é que nós nos convertamos e na medida que a gente se converte, quer dizer, que a gente assume a nossa postura de cristão, de seguidor de Jesus, nós tenhamos o fortalecimento dos nossos irmãos. Quer dizer, então, é responsabilidade de cada um de nós que já entendeu a boa nova, já entendeu o evangelho de Jesus, divulgá-lo. E, na sequência, vem aquela famosa passagem que Pedro fala, né, que eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus diz, né, Pedro, antes que o galo cante, hoje, três vezes você negará que me conhece. Então, nós somos muito assim, no ímpeto, a gente diz, né, não, quando a gente está para encarnar, a gente diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, então, quando a gente encarna, a gente esquece tudo e ainda diz que a gente não pediu nada daquilo que está sendo colocado para nós. Mas, o nosso contrato está lá e a gente esquece temporariamente para ver se realmente a gente vai fazer aquilo de coração ou se vai fazer por obrigação. Então, nós temos algumas dificuldades ainda para seguir a Jesus e principalmente para confirmar nas nossas posturas para convencer os nossos irmãos pelo exemplo, que nós somos verdadeiramente cristãos. Mas é um desafio, nós estamos a caminho, já estivemos pior, hoje todos nós já estamos melhores. Mas Lucas ainda registra que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seguiram com ele dois discípulos. E ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Então, para não ficar ali alienado, sem saber o que fazer, fique em oração. e é aquela famosa passagem em que Jesus se ajoelha, começa a orar e diz, pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus nos dá o exemplo de nos colocarmos na mão de Deus. Seja feita a vontade do pai. É isso que nós temos que fazer permanentemente. E Lucas registra, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quer dizer, Deus nunca nos abandona. E Jesus, com toda a sua glória, lá estava um irmão, um espírito evoluído, amparando ele naquele seu momento de dificuldade. E Lucas ainda registra, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ou seja, um sofrimento realmente muito grande, mas que Jesus suportou e seguiu em frente. E quando ele se levanta da oração, volta para os discípulos e encontra todos eles dormindo. Dominados pela tristeza, como Lucas registra. Então, a tristeza de saber que o mestre estava se despedindo, é quando Jesus então pergunta por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, é importante que Jesus nos alerta para que nós nos levantemos sempre e que oremos sempre, porque havia necessidade de nos mantermos alertas. e Jesus então é preso, é levado e Jesus registrado por Lucas ainda diz estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam. Então, todas as vezes que a gente parte para a violência é quando a gente dá ouvido aos nossos irmãos inferiores na espiritualidade. Então, é importante que a gente passe a ouvir quais são as intuições que nós estamos recebendo para que a gente possa seguir em frente. Mas, na frente Jesus preso é a hora em que Jesus é levado para o sinedro para ser julgado. E aqui é dito para eles, se você é o Cristo diga-nos. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. Se eu vos perguntar, não me respondereis. De agora em diante, o filho do homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E aí perguntaram, então você é filho de Deus? E Jesus responde, vós estáis dizendo que eu sou. Aí eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Ou seja, pré-julgamento, parcialidade, a gente escuta o que quer e não aquilo que realmente foi dito. Há uma espécie de um bloqueio mental quando nós estamos com ideias fixas e a gente comete injustiças como essa que foi feita com Jesus ali de uma maneira muito clara. Então o que que nos cabe? Orar por eles porque julgaram mal, ouviram mal, julgaram mal e claro, orar sempre por nós porque nós também ainda cometemos esses erros com os nossos irmãos de caminhada. E agora pegando a página do Emmanuel capítulo 80, a lição 87 do caminho verdade e vida nós vemos aqui que o Emmanuel ele comenta conosco nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias quer dizer aquela da acomodação em detrimento das atividades do bem. Então é muito comum nós ainda temos preguiça nós não queremos sair de casa mas hoje está chovendo hoje vai chover está muito vento a gente fica arrumando desculpa para não sair para fazer as coisas que a gente deveria fazer como por exemplo ir dar o exemplo para os nossos irmãos nas casas que a gente frequenta nos ambientes a gente precisa estar dando nosso testemunho e no evangelho de Lucas segundo aqui o Emmanuel conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto vê-se pois que o senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores então então aqui ele reforça a fé a fé robusta que fé é essa é aquela que mesmo no momento de dor a gente confiar no mestre confiar em Deus e não ficar parado reclamando da vida reclamando das dores a gente tem que sair nada de se acomodar vamos a luta vamos fazer a nossa parte é difícil é sempre difícil dependendo da dor é muito difícil mas a melhor maneira de nós vencermos as nossas dores é amparar aquele outro que está com dores às vezes muito maiores do que a nossa então nessa hora a gente demonstra a nossa fé e a certeza de que Deus não dá uma dor maior do que a gente possa suportar e ele não dá uma dor que a gente não tenha realmente que passar e a dor nos desperta desperta o espírito para que a gente não se acomode porque se a gente se acomodar o espírito se enfraquece e o Emmanuel ainda conta que no campo de trabalho do reino o aprendiz tem todo o mundo onde ele se esforçará operoso e vigilante e que mundo é esse hoje hoje é o mundo mesmo é a terra toda nós hoje temos a internet a mensagem que a gente puder colocar a gente manda para o planeta todo então as nossas redes sociais a rádio tem esse esforço de divulgar a doutrina cristã espírita para o mundo todo e é um esforço muito grande tem muito trabalho mas temos que ser vigilantes para que a mensagem não chegue truncada que a mensagem seja pura seja realmente a mensagem que Jesus colocou e o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas ele não descansa e ele pede que a gente faça a nossa parte então o Emmanuel ainda lembra que nós somos obrigados vendo a prece lá de Jesus no orto lembrar que inúmeras comunidades de asicers cristão permanecem dormindo nas convivências pessoais tem casas espíritas que muitas vezes se transformam em clube ponto de reunião das pessoas onde o Cristo é o menos lembrado o Emmanuel ainda lembra nos mesquinhos interesses quer dizer tem gente que vai lá só para aparecer só para marcar ponto para ser visto ele ainda fala nas vaidades efêmeras usando títulos não aqui é o doutor fulano aqui é o professor fulano isso aqui é o presidente da rádio eu sempre eu não sou eu estou o presidente da rádio não é falsa e modéstia não é entendimento realmente hoje sou eu amanhã será outro ontem era o Gerson e tantos outros que passaram nesses 48 anos da rádio e cada um de nós faz a sua parte somos apenas trabalhadores servidores e tem pessoas como ele alerta que o Emmanuel que falam do Cristo como se fossem sonâmonos e ficam a vida toda repetindo repetindo mas chegam na hora da morte vão soluçar então o Emmanuel ele nos alerta ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a nossa edificação a nossa edificação interior o trabalho onde não há lugar vago para que seja inútil e ruinoso quer dizer barulhento criando problemas para a nossa consciência então ele diz que nós que ainda estamos na carne que não durmas em espírito que a gente fique desperto em espírito para atender os interesses de Jesus e o Emmanuel ainda categoricamente levanta-te e esforça-te porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações são os pesadelos as fantasias então nós precisamos aprender a ouvir ouvir aquilo que Jesus pregou aquilo que ele demonstrou e aí vem o alerta de sempre vigiai e orai que nós possamos vigiar as nossas vidas e orar permanentemente fazendo a nossa parte nessa tarefa que Jesus nos confiou a todos meus irmãos muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Música